Caríssimo povo de Deus, nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, a partir das 6h30 da manhã, celebraremos a Santa Missa dos 5 anos da paróquia São João Batista. Significa que a partir daí a gente começa a celebrar durante todo o ano esse momento festivo, nos preparando para as grandes glórias de Deus. Se faça presente, em seguida você é convidado a participar de um pequeno coquetel ao lado da matriz. Participe! Conto com vocês!